Feminismo é machismo ao contrário? Gente, machismo é uma coisa, só porque machoísmo e fêmeaísmo não tem nada a ver uma coisa com outra. Machismo é uma percepção de mundo que acha que as mulheres são propriedade dos homens e na origem disso está toda a violência contra as mulheres, aliás, não só contra as mulheres, a gente tem visto muito isso, no machismo também envolve uma sensação de propriedade das pessoas que têm menos poder. Então as crianças, às vezes um subordinado, a matriz é comum, a matriz de que um pode mais do que o outro, que um é superior ao outro. O feminismo não, o feminismo é libertador, o feminismo é de a gente se juntar, não é contra alguém, é podermos todas nós, todos nós temos um espaço no mundo. Vocês vejam que dois terços do universo que são miseráveis são mulheres e 98% das riquezas que tem no planeta, o titular é um homem, 2% só a titularidade é de uma mulher. Não tem um desequilíbrio aí todos os dias, mas também nessa concepção maior de mundo. É por isso que o feminismo é libertador e o machismo é ruim e é bom dizer que não é só para as mulheres, machismo é ruim para os homens também, que são desde meninos incentivados a não sentir e se sentir não falar. Por isso que a gente defende o feminismo com toda coisa horrorosa que anda por aqui dizendo que é feminismo. Na verdade, o feminismo é a gente poder ser todo mundo igual, mas mais do que isso, a gente poder ter um espaço de viver plenamente a nossa humanidade. Feminismo é para todo mundo? Feminismo é para as feministas? Feminismo é para as mulheres? Não é, gente. Feminismo é uma concepção de mundo que combate o outro extremo, que é o machismo. E eu tenho há alguns anos tratado sobre o assunto, atuo, não percebo bem como secretária nacional de mulheres, então acabo bebendo a experiência de muitas mulheres, acaba a gente podendo viver na teoria, mas também na construção cotidiana um pouco do que é o machismo de verdade. E a gente vai vendo que na base da violência na sociedade está o machismo, porque uma criança que vive num ambiente, que vê a mãe sendo espancada, que vê a mãe sendo humilhada, que vê a mãe morta, às vezes, como acontece no ápice do machismo, essa pessoa, qual é a chance que ela tem de ter uma vida adulta sem violência? Se a gente não ajudar, reproduz essa violência. Por isso, eu estou muito convencida que o feminismo é, para nós, a libertação de uma sociedade que oprime gênero, mas também de que violenta quem, hipoteticamente, está numa condição de mais vulnerabilidade. Por isso, é preciso educar os meninos, educar as meninas. As meninas para que se sintam fortes, para que possam saber que o lugar delas é onde elas quiserem, mas os meninos também para saberem que eles podem amar e muito. E é bom que seja assim. Esse estereótipo de uma masculinidade tóxica não serve mais para a gente, que de verdade tem espaço para muito amor no mundo.